Um sorriso saudável e uma aparência harmoniosa melhoram a nossa autoestima e influenciam muito em nossa qualidade de vida, não é mesmo? No Vida Mais Leve deste sábado abordaremos três assuntos que contribuem para essa harmonia. Implantes dentários, lipo de papada e próteses faciais. O nosso convidado será o cirurgião bucomaxilofacial Alexandre Dobrovowski. Então é isso, Alexandre? É isso aí, estaremos sábado aqui tirando as dúvidas e mostrando todas as novidades na área da estética da harmonização facial. Nós te esperamos. Até sábado!